Este samba é minha sincera homenagem Ao colibre da nossa cidade O campeão foi luz de personagem Que enriqueceu a nossa comunidade Onde você for eu também vou Eu vou, eu vou Onde eu te beijo a flor Fala Russo, a menina da secretaria está aí? Da loja? Onde eu te beijo? Onde eu te beijo? Onde eu te beijo? Onde eu te beijo? Eu cresci aqui toda a minha vida Eu vim aqui, eu tinha mais tempo Agora eu ainda não tenho tempo Eu já estive aqui E o povo que o povo é o dono da rua O povo que o povo é o dono da rua E a carrua é do beija-flor! Que vergonha! E o teu beija-flor é bom! Que vergonha! Ele sabe mangueirense, samba da minha, beija-flor e eu não sei samba da mangueira. Vai aprender então. Marcia! É porque na verdade eles são beija-flor e não sabem que é o beija-flor! Eu nunca mais conheço, mas samba escuro é assim. Eu saio daqui com a camisa do beija-flor, eu ando morro da mangueira todo, eu ando morro da mangueira todo e todo mundo tratando com carinho aqui, graças a Deus, a gente não vive rivalidade. A rivalidade é só quando pisa na avenida, saiu do outro lado e acabou a rivalidade. O samba aqui no Rio é uma irmandade. Todo mundo procura ajudar todo mundo. Houve um tempo que não era assim. Houve um tempo que o pau comia. O pau comia. Você chegava numa concentração de um outro lugar, era até de respeitoso. Você chegava com a fantasia de um outro lugar na outra escola. Aí depois os anos foram modernizando, o pessoal foi sendo mais civilizado e nos últimos 30, 40 anos mudou. Hoje o Equinengue falou, você pode ir com a roupa da beija-flor numa escola vermelho e branca. Você pode ir de azul e branco numa escola verde e rosa. Eles também podem vir aqui, você pode ir na casa deles e na sua que não vai ter problema. E tem mais, não se cobre a entrada. Não. Não se cobre a entrada dessa ambição. Não se cobre a entrada dessa ambição. Não tem bicho, mano, não te cobre. Entendeu? Pois. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ambição. É um bom sábado. Isso é um bom sábado, né? Isso. Eles colocam em uma outra vez. Isso é certo. E eles colocam em outra vez. Eles colocam em outra vez. Eu digo que eu sou jogador. Eu sou Márcio Andrade, mais conhecido como Marcinho da Frigideira. Porque no Carnaval do Rio tem esse trabalho do resgate desse instrumento Que andou sumido por muitos anos no nosso Carnaval E que instrumento é esse que resgatou? É uma panela, uma frigideira mesmo A segunda contribuição da culinária para o samba Que o primeiro foi o prato, que raspava com a faca A segunda frigideira e a terceira colher São todos os utensílios da cozinha Que o samba era assim, ou começava ou terminava na cozinha Desde a época de Tia Ceata Tia Ceata é onde dizem que surgiu o samba As festas da Tia Ceata duravam dez dias, uma semana Estou aqui na expectativa da chegada dos ônibus Para poder descer para a avenida Vamos seguindo aqui para conhecer a bateria Vocês estão fazendo o que aqui? Aqui nós somos diretores da aula de facista Estamos preparando o lanche das crianças facista para algo mais na avenida Aqui o ano inteiro funciona, com mais de duzentas crianças Um projeto para ensinar sambar A Selminha tem um projeto maravilhoso De ensinar as crianças a chegar, ser mestre, sair e porta-bandeira Nós temos a escolinha de bateria Passista Mirim? Sim E quem te ensinou? Minha mãe E como é o nome da sua mãe? Ali Ela é professora aqui na Beija-Flor? Ela é professora no Instituto Beija-Flor E cadê a sua mãe? Minha mãe está lá, com a aula das crianças Ela é responsável pela aula das crianças? Sim Você me leva até ela? Me diga uma coisa, é você quem ensaia toda a galetada? Eu e uma equipe boa São quantas? A minha aula são sessenta e cinco Dá uma obra Como é ensinar essas crianças? Ah, é prazeroso demais Me conta, como é sair na Beija-Flor? Ah, maravilhoso, é um sonho, né? Sempre foi meu sonho E sempre falaram pra minha mãe Mãe, quero vir pra Beija-Flor Desfilei ano passado, foi maravilhoso E agora tá desfilei ano esse ano Esse ano vai ser mais maravilhoso, sabe por quê? Porque vamos ganhar, com certeza Vamos trazer aquele trovão pra cá Vamos trazer pra eles logo Desfilei ano esse tão azul do teu amor Tá ser despedido Eu que vou ser tuas águas Beija-Flor Mas vamos estar adentrando aqui O quarto de bateria Então o nosso mascote Esse aí é um companheiro que infelizmente já nos deixou Foi quando nós viemos no desfile Não, deixa aqui que a gente é bonita, eu gosto Aí ficou, aí se tornou o nosso mascote aqui no quarto de bateria, né? Agora eu vou lhe apresentar alguns dos integrantes também da bateria O Diego, tá vindo aí, ó O Diego é o responsável Hoje pelo Repicmore, né? Que eu lhe falei que ela ficou curiosa O Repicmore hoje é uma das maiores referências que tem dentro da bateria da Beija-Flor É um instrumento que consegue dar chão É um instrumento que consegue dar o direcionamento Não deixa, mantém o andamento padrão que a bateria precisa Aqui bate pra andar, porque aqui a gente desfila Mas como é o toque do bate pra andar? Apesar que na década de 80, 70 Existia já o instrumento, porém não com o nome de Repicmore E foi evoluindo Foi se criando diversas coisas Diversas batidas dentro do instrumento E não teve pra onde correr Veio a minha geração Eu já transformei um pouco do meu jeito Que é uma forma mais completa Eu tenho mais notas Que é Toca um pouquinho Vamos lá Vamos tocar sim Que coisa linda Só precisa desses três instrumentos pra fazer o samba, né? É verdade Rapaz Três instrumentos aí já é o suficiente pra gente fazer o... A festa Fazer a festa E esse samba desse ano, o que você acha? Maravilhoso E é o linguajar do Mazinha, né? Samba, o início então é todo dele Você tá entendendo? Eu acho que é muito importante esse samba Esse samba, eu acho que ele vai crescer mais ainda Entendeu? Então a gente fica feliz com isso Mazinha cria da Beija-Flor É um apaixonado igual a mim pela escola Vai! Nosso samba, eu acho que ele vai crescer mais ainda Aaaaaaai! Giai! 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 Obrigado.